Olá, bom dia pessoal, eu sou a Amanda Diplomata, eu sou a Gabi e reporto por um dia na cobertura da nossa aula sobre publicação de jornalismo com o Charles Florentzette. Fala que tu é, também, posso dizer que é o segundo ano, como é, de pesquisar, tal. Eu sou, agora, com o segundo ano e tal, faz isso. Eu gosto de ter que fazer isso aí. Eu quero fazer isso aí. Eu sou bem fechada.